Então a gente tem uma alteração cerebral muito grande, principalmente na área frontal. 15, 20 dias longe de qualquer tecnologia. Conectados, mas sobrecarregados. Esse é o impacto da dependência tecnológica em nossa saúde mental. Bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o Thiago Cora e hoje eu quero mergulhar com você em um assunto que está literalmente em nossas mãos o tempo todo. Os nossos celulares. Você já parou para pensar como essa incrível tecnologia afeta a nossa vida e principalmente a nossa saúde mental? Enquanto navegamos pelas redes sociais, assistimos a vídeos e trocamos mensagens, algo está acontecendo nos bastidores. A dependência tecnológica, em especial dos nossos queridos smartphones, pode estar desempenhando um papel sutil, mas significativo na nossa saúde mental. Então, para nos ajudar a entender esse fenômeno complexo, veja o que uma especialista fala sobre o assunto. Uma voz que vai trazer clareza para os desafios que enfrentamos nesse mundo cada vez mais digital. É com grande prazer que eu apresento a vocês a doutora Ana Beatriz, renomada no campo da psicologia. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre o impacto do uso excessivo de smartphones em nossa saúde mental. É interessante que a dependência tecnológica ainda não é caracterizada como uma disfunção dentro de um padrão que seja a ponto de ter nome no CID-10, ou seja, no Código de Doença Internacional da Organização Mundial de Saúde, nem ainda no DSM, que é a classificação americana. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um problema. Enquanto eles discutem lá qual é o protocolo exato para dar o diagnóstico, a gente sabe que o problema avança. E o problema avança e ele já está lá no DSM como algo ligado ao uso abusivo de jogos ou de comportamentos abusivos. Então, assim, é um transtorno, um transtorno moderno que ainda a gente tem muito que estudar. A dependência tecnológica, ela caracteriza-se por um padrão de comportamento, onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com o uso da tecnologia, impulso de usar essa tecnologia, e também um comportamento que faz com que ela use mal essa tecnologia, a ponto de trazer problemas no seu dia a dia. seja na vida profissional, seja na vida afetiva ou social. Quer dizer, já traz um problema. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente considera, mais ou menos, é claro que não é um padrão exato, que o uso acima de 3 horas já é um uso excessivo. Hoje a gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, 25% mais ou menos de os jovens, tanto mulheres quanto homens, usam bem mais do que 3 horas. Só para ter uma melhor ideia aqui no nosso país, a gente, antes da pandemia, estava usando uma faixa de 8 horas por dia de rede social. Aí a gente já vê que a coisa ultrapassa e muito o que seria saudável. E antes que as pessoas perguntem, crianças não devem ter acesso a celular, no mínimo, mas assim, antes de 2 anos. Nem pensar, eu diria que antes dos 5. Mas vamos lá, se a mãe está muito pressionada, antes dos 2 não tem negócio, não pode ter negócio. Então vamos lá, a dependência tecnológica, ela guarda uma relação muito grande com dependência de jogos, ou qualquer outra dependência. O que significa isso? Toda vez que uma pessoa tem uma dependência, ela passa a viver em função da sua dependência, e isso pode ser para substância, como cocaína, como álcool, como qualquer droga bioquímica, né? Bioquimicamente falando, como também pode ser comportamento. Comportamentos também viciam. E no caso da dependência tecnológica, não foge disso. Então a gente tem uma alteração cerebral muito grande, principalmente na área frontal. Por quê? Porque a área frontal é a área que você faz a parte executiva, racional, é aquela que você pondera. Então pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de alteração na região frontal, seja como, por exemplo, o pessoal que tem TDAH, seja porque a pessoa tem um transtorno de imulsividade, são pessoas muito mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de dependência, ou qualquer outro tipo de dependência. Então, essas pessoas começam a ter pensamentos obsessivos o tempo todo relacionado ao uso da tecnologia, seja ela para jogos, seja ela para rede social, seja ela qual for. Essas pessoas começam a ter impulsivamente, entram nesse jogo, ou nessa tecnologia, e não conseguem sair, acham que vão ficar por uma hora, duas horas, e não conseguem. E quando elas não são impedidas, de alguma maneira, de ter acesso, ou porque o computador quebrou, ou porque o celular quebrou, ou porque perdeu, elas praticamente têm sinais de abstinência mesmo. Ficam irritadas, ficam agressivas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a dependência tecnológica existe. Para vocês terem uma ideia, hoje, o tratamento que é feito é muito à base de uma substância chamada bupropiona. A bupropiona, ela produz dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é a substância que faz o lobo frontal funcionar mais. Então, ele fica mais centrado, ele tem tendência a diminuir essa impulsividade, entrar numa coerência. Isso é um dos tratamentos, mas o tratamento mesmo é comportamental. É a mudança de hábito nesse aspecto. E, pasmem, os spas que mais crescem hoje no mundo ocidental são os spas de detox para a tecnologia. Então, as pessoas pagam, e pagam caro, para ficar 15, 20 dias longe de qualquer tecnologia. Os primeiros dias são terríveis, porque eles têm abstinência como qualquer dependente de qualquer substância. e depois eles começam a descobrir que existem muitas outras coisas além da tecnologia. A tecnologia é uma coisa que está trazendo quase uma atrofia dos nossos sensores de maior desenvolvimento de raciocínio. Por quê? Porque o lobo frontal, ele fica à mercê desse descontrole. E é ele que faz com que a gente possa pautar melhor nossa vida. Então, a gente, para ter uma ideia aqui no Brasil, antes da pandemia, como eu falei, 8 horas. Hoje, eu acredito que seja mais. É um uso para lá de abusivo. Se a gente for falar assim, qual é o tempo? O ideal é que seja 3 horas por dia. Que não passe disso. Estou falando o ideal, porque o ideal é 2 horas. Então, a gente tem que estar muito atento, porque é uma realidade que está se impondo. Todos os jogos, todas as redes sociais, tudo é feito com muito conhecimento científico. Essas pessoas que criam esses aplicativos sabem exatamente o que captura o cérebro e o que faz com que acione o nosso sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É um circuito cerebral que é ativado e libera dopamina e faz a gente sentir prazer imediato. Não é por outra razão que quando você posta alguma coisa e vê lá um número de cliques subir, você tem um prazer. Aí você quer mais e mais e mais. E muita gente hoje posta alguma coisa, não tem cliques, tira e bota outro. Isso já é um comportamento extremamente desfuncional. Porque se você tem uma rede social, é para você botar aquilo que você acha que deve botar. Se as pessoas vão gostar ou não, a gente não sabe. Mas nunca se torne dependente de aprovação externa. Porque isso, com certeza, a médio e a longo prazo, vai trazer um comportamento, um vazio insuperável, que incondicionalmente vai evoluir para um quadro de depressão. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também. Clique no primeiro link da descrição do vídeo.